You're the one. The one. One. Você está ligado que essa palavra é em inglês? Você pode usar ela de várias formas e isso pode enriquecer muito o seu vocabulário. Ladies and gentlemen, boys and girls, you're the one. Você já ouviu isso antes? You're the one. Ou então usado como that one, this one. O one a gente pode usar de várias formas. Eu sou o teacher Matias, professor de inglês há mais de 28 anos. Eu trago para você a melhor forma de aprender inglês, que é de uma forma natural. De uma forma quatro vezes mais rápida do que os métodos tradicionais. Eu vivo viajando e trazendo o melhor para você. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem diferente. A gente vai olhar alguns exemplos práticos com one. Expressões que usam o número um. One. E se você não é inscrito no canal, você vai fazer isso agora, né? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber toda a notificação de quando eu lançar um vídeo novo aqui para vocês. Então vamos lá. Existem algumas expressões com one. Uma delas é the one. The one, que é aquele, aquela. Você está sendo específico nessa hora. Você pode usar the one with. Aquele com ou aquela com. Which one? The one with the platform. Que é muito usado na série Friends. Todos os títulos dos episódios, eles têm the one with, que é aquele com. E é legal porque isso dá aquele sentido de que, ah, aquela vez que tal coisa aconteceu. Tem aquele episódio, olha só, aquele episódio. The one with. The one with the boobies. Aquele com as... Você entendeu, né? The one with Mrs. Bing. Aquele com a senhora Bing. E também não tem só with, tem where. Aquele onde tal coisa acontece. Tipo, the one where Nana dies twice. Aquele que a vovó morre duas vezes. Coitada da avó. Então um dos significados é esse. Aquele, aquela. Mas veja só, se eu falo que você é the one. Como naquela música do Robbie Williams. She's the one. She's the one. É ela. Não é mais ninguém. É ela. No filme The Matrix. No filme Matrix, ele fala isso, né? Que o Neo is the one. Que ele é o escolhido. E você pode traduzir dessa forma também. O escolhido. The one. He is the one. O que vai vir de The Chosen One. Aquele que foi escolhido. Você pode também usar o one com um adjetivo antes. Para dizer que é aquele daquele jeito. Por exemplo. Você gostou dessa camisa? Gostei. Qual? The black one. A preta. Aquela que é preta. The black one. Oh. Which one do you prefer? Qual você prefere? The black one or the blue one? Ah. The black one. Eu prefiro aquela que é preta. Não azul. E aí a pessoa pode responder com this one. Essa aqui. This one. Yeah. The blue one. The big one. Aquela que é grande. The small one. Aquela que é pequena. The beautiful one. Aquela que é linda. Se bem que a beleza está nos olhos de quem vê. The black one. The blue one. The green one. The big one. The small one. Where's the black one? The big one. The small one. Not the small one. The one with the ugly hands. The not so attractive one. Aquela que não é tão atraente. Então você pode usar, pode brincar e usar o que você quiser aí. Você pode falar também esse ou aquele. This one or that one. That one or this one, right? This one. This one. Alright, so which one does your mom want? That one! That one? E também pode usar no plural. One quer dizer um. Mas se você colocar um S once, aí fica no plural. Those ones. Aqueles ali. These ones. Esses aqui. E presta atenção na pronúncia. Você não fala this. This é um. These. These são esses. These ones. Esses aqui. These ones. These ones too. Esses que são verdes, por exemplo. These green ones. Or aqueles. Those green ones. Oh, take it easy there, Matias. A gente ainda não viu as cores. But I know just the place. This is a good place to learn colors. Isso é um ótimo lugar pra aprender as cores também, né? Olha só que legal. White. White. Que é branco. Aqui a gente tem um beige. Que é beige. Mas aqui eles estão chamando de cream. Pink. Pink. Dark pink. Olha que legal. Você tá aprendendo aqui. Um tom que é rosa escuro. Pink. Dark pink. Que tipo de rosa? O escuro. Que vem antes. Tá vendo? Dark pink. Red. Red. Dois reds. Two reds. Oh, my God. Orange. Como se fosse uma laranja também. A fruta também é orange. Yellow. Electric green. Uh. Sorry, né? É o verde elétrico. Green. Dark green. Que é verde escuro. Essa, essa, essa cor que eu acho massa aqui. Esse azul desse jeito. Chama-se teal. Teal. Essa aqui é aqua. Uh, aqua. Light blue. Que é azul claro. Blue. Blue. Dark blue. Aí vem mais aqui, ó. Tem mais. Light purple. Que é roxo claro. Purple. Roxo. Brown. Brown. Black. My favorite color is black. I love black. I love black. Silver. 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 White again, and then cream. Pink. Dark pink. Red. Maroon. Maroon não é marrom não, tá, gente? É um roxo quase marrom. Mas não é marrom. Orange. Yellow, 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 green. I think of aqua, light blue, teal. Light purple, purple. Brown, black. Brown. Brown tinha, latinha. Brown. Color blast mix. Isso aqui, ó. É uma explosão de cores. É um mix. Que é uma mistura. Mix quer dizer mistura. De explosão de cores. Uau. E esse aqui é o mega. Mega quer dizer que é bem grande. Fudge brownie. Fudge brownie. Fudge é aquele... Ai, que lá. Aquele chocolate bem forte. Easter Sunday. Que é... Aqui é uma brincadeira legal. Que Easter quer dizer... Páscoa. E Sunday é domingo. Domingo de Páscoa. Só que ele tá com E aqui. Sunday como se fosse o sorvete. Easter Sunday. E strawberry shake. Que é tipo uma... Milkshake, né? Shake só, que eles usam. De strawberry que é... Morão. Strawberry. Strawberry now. E a gente tem também aqui, ó. Skittles. Skittles. Eu tinha... Tinha uma amiga minha que falava... Ah, Matias, me empresta o seu... Skittle. 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 Ela era americana. Aprendeu isqueiro em português. Acho que era Skittle. E aí, como é que eu perguntaria pra você qual a sua cor favorita? What's your favorite color? What is? Ou então what's. What é o quê? É qual também. Qual que é a sua cor favorita? What is your favorite color? What's... Que é a contração. What's your favorite color? My favorite color is black. Julio. What's your favorite color? My favorite color is black. Very good. What's your favorite color? Those gray ones and those black ones. Você sabia disso? Você sabia que você pode usar o one pras situações? Ó, você sabe que se você realmente tá sério pra aprender inglês, ó. Quero decidir realmente. Você conhece o meu curso English Masters? Você precisa conhecer, você precisa aprender com exemplos reais, com situações reais. E não com essas coisas que estão nos livros que nunca vão ser usadas. Pra você conhecer mais o English Masters, eu deixei aqui embaixo um link. E é só clicar nele pra você conhecer a fundo esse método, que realmente já ajudou milhares de pessoas a se tornarem influentes. Eu quero que você seja a próxima. Então, recapitulando, o one pode ser usado pra algo específico que você quer falar. Por exemplo, this one, esse aqui. O azul, the blue one. Ou então, aquela situação. Como na série Friends. Você pode falar aquele com, the one with, ou então aquele que tal coisa aconteceu. E pode ser também o escolhido, the one. You are the one. You are the one who is going to learn English. Você é aquele que vai aprender a falar inglês. Oh yeah, you will. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou, manda pra todo mundo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nada que o Teacher Matias vai trazer aqui pra vocês. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo. And rock on! E aí